Queria declarar voto no sentido de que a proposta inicial da colega Flávia Borja, ela trazia uma potencial situação muito difícil, claro, para as mulheres que estão enfrentando essa questão do aborto legal nos casos previstos na lei, mas também para as médicas, médicos e profissionais de saúde das maternidades. Porque o Código de Ética Médica, ele permite que o médico ou a médica recuse de fazer um procedimento que é contra os seus princípios religiosos, políticos, o que quer que seja, desde que ele garanta o atendimento por outro profissional. Se for uma situação de urgência e emergência, ainda que seja contra os seus princípios, ele tem que atender, que é a vida da pessoa em questão. Essa situação de a gente identificar hospitais que fazem o procedimento, poderia levar a uma situação de perseguição a esses serviços e, portanto, inferir o direito das mulheres e também dos profissionais. Mas agradeço a Flávia pela disposição de diálogo e vamos ao debate no segundo turno. Obrigado, presidente.